Três dias depois das eleições, cinco cidades da nossa região ainda não tem um prefeito definido para o ano que vem. Em Aramina, Sales Oliveira, Guará, Colina e São Sebastião da Grama, os prefeitos eleitos enfrentam desafios legais que podem comprometer a vitória nas urnas. Na cidade, muita gente ainda não acredita que pode precisar votar de novo. Nunca passemos por isso, né? É a primeira vez que isso aconteceu. Não, pra mim também foi pego de surpresa. Diferente, é diferente. Se tiver, nós vamos ter que votar de novo. Se fosse pra me votar pra Guará ser melhor, eu votaria de novo. Em Guará, o atual prefeito, conhecido como Vinícius Engenheiro, que ganhou a eleição, estaria inelegível. Fiquei surpreso. Se houve alguma coisa de tentar um novo mandato, fora da legislação eleitoral, tem que ser cumprida a realização de uma nova eleição. Eu acho que isso é errado, porque foi eleito pelas urnas. Foi programado pela justiça eleitoral. Eu acho que a determinação não deve ter outras eleições no município. Vinícius Engenheiro, do PSD, assumiu a prefeitura de Guará em 2017. Ele era vice do prefeito Marco Aurélio Miglore, que se afastou para tratar problemas de saúde. Vinícius ficou no comando da cidade por mais de três anos desse mandato. Em 2020, ganhou as eleições municipais como cabeça de chapa. Agora, em 2024, foi reeleito com mais de 6 mil votos, ou seja, 55,46% de aprovação. Mas a justiça eleitoral entendeu como um terceiro mandato consecutivo, e por isso, teve a candidatura impugnada. Nós não estamos indo para o terceiro mandato, mas sim para a reeleição, porque em 2020 eu fui eleito e não reeleito, até porque o Marco Aurélio, prefeito do mandato de 2017 a 2020, ele estava como prefeito, ele não tinha afastado, ele não tinha renunciado, ele não tinha vindo a óbito, não aconteceu nada com ele. Até dia 31 de 12 de 2020, ele era o prefeito e eu o vice. Eu exerci o cargo de substituir, porque é obrigação do vice substituir o prefeito no efetivo do afastamento aprovado pela Câmara Municipal. Esse advogado especialista explica a situação. Na tese do Ministério Público Eleitoral, ele está como terceiro mandato. Ele contou aqueles três anos que ele era, então, vice-prefeito e assumiu a prefeitura à época. Então, pela esfera eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, confirmado em primeira instância e também em segunda instância pelos embargadores do Tribunal Regional Eleitoral, entendem que ele vai assumir quase 11 anos, se eles ficarem, se ele ficar esses próximos quatro anos, ele vai ficar 11 anos à frente da Prefeitura de Guará, o que configura aí também um terceiro mandato que é vedado pela esfera eleitoral. A defesa de Vinícius Engenheiro já recorreu da decisão. Diferentemente da justiça eleitoral, que entende em equiparar substituições e sucessões, o Supremo Tribunal Federal separa essas questões e analisa de formas diferentes a substituição da sucessão. Por isso, nós somos confiantes que, no caso do Vinícius, com essa análise do Supremo, pela natureza da substituição que houve, o registro de candidatura será definido nas instâncias superiores e o Vinícius poderá exercer o mandato. Outras cidades da região também podem passar por novas eleições. Em Sales Oliveira, Fábio Graton, do Republicanos, venceu com mais de 4.100 votos. Teve 62,75% da votação. Mas a candidatura está sob júdice, porque em 2020 ele foi condenado por improbidade administrativa. Em Aramina, Luiz Sérgio do Republicanos teve 58% dos votos. Mas o vice dele é filho da atual prefeita da cidade. E por isso, a chapa vencedora estaria inelegível. O que a Constituição, lá no seu artigo 14, proíbe é essa ideia de quantidade de pai para filho, de filho para outro filho, de cônjuge para outro. Então, para que a gente tenha uma maior democratização, então seja um aspecto mais amplo. Em São Sebastião da Grama, Zé da Doca, do PSD, teve quase 3 mil votos e venceu com 47%. Mas a candidatura em reeleição também teria possíveis irregularidades. Já em Colina, Valdemir Antônio Morales, o Mi do Republicanos, teve quase 35% dos votos. E mesmo ganhando a disputa, está com a candidatura impugnada por questões legais. Em todos os casos, as decisões de suspender as candidaturas ainda cabem recursos. A Justiça Eleitoral só pode convocar novas eleições assim que julgar e resolver todas essas pendências. Especialistas afirmam que até isso ser resolvido, os prefeitos eleitos podem governar por pelo menos dois anos de maneira emergencial. Por isso, a importância de um processo muito rápido, muito sério, para que essas pessoas tenham de fato conhecimento quem serão os seus representantes do órgão máximo representativo do Poder Executivo, que são os prefeitos e também o seu vice-prefeito, que formam um único todo de uma chapa em conjunto. Quanto mais rápido resolver, melhor, né? Para a cidade, para nós. Quanto mais fizer e mais rápido possível, melhor ainda, né? Nós entramos em contato com a defesa do candidato de Salles Oliveira, mas ainda não tivemos uma resposta. Nós também tentamos falar com a defesa dos candidatos de Aramina, Colina e São Sebastião da Grama, mas ninguém foi encontrado. Obrigado. Obrigado.